E aí galera, tudo bem? Estou com o Galaxy A20 agora aqui pra fazer o teste do Free Fire no novo mapa, beleza? Vamos ver o desempenho dele. As configurações vai estar na tela aí. Só lembrando galera, a primeira parte vai ser um highlight, melhores momentos, e depois vai ser uma partida completa solo, beleza? Espero que gostem do vídeo aí, não se esqueça de deixar aquele like, se você é novo aqui, seja bem-vindo, não se esqueça de se inscrever no canal pra não perder os próximos vídeos, beleza? Fui, bom vídeo pra vocês! E aí Fui, bom vídeo. E aí 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 O que aconteceu aqui? 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 O que aconteceu? O que aconteceu? O que aconteceu aqui? O que aconteceu aqui? O que aconteceu? O que aconteceu aqui? 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 O que aconteceu aqui?